Agora mais o som! Agora mais o som! Agora mais o som! Agora mais o som! A direção! Eu me achou e vai derrindo vai derrindo vai derrindo nem me introduz as ruas que é muito sério e a gente já viu te chamando Snetola de Platao State Nós também estamos aqui com Nenadie Usman, Ministro de Finance Então, há muitas pessoas que estão acompanhando aqui. Nós estamos aqui para dar a vibe de pessoas. Nós não estamos aqui para dar promissões. Quando MC estava falando para você, você sabe o que ele disse? Ele disse que ele disse que o helicóptero vim para cá depois de falar com você. Você sabe o que ele disse? Isso não é verdade. Ele disse que estava aqui. Eu trouxerai porque quando eu fui aqui, eu acreditava que o que ficava importante para a...... é que eles acreditavam pô... E eu acreditava que o vice-presidente não pensei acreditava que o que foi aqui o horário o helicóptero mudei lá para ver e feito o que quando eu comece, ele disse que A CIDADE NO BRASIL Por 40 anos, eles vão ter os filhos de Israel que eles estão aqui. Então, por 40 anos, eles vão estar trabalhando lá depois de 40 anos. Eles vão ter os filhos de Deus. Os filhos de Deus não têm feito nada na FIBA. O que eles vão fazer é que eles vão ter promissas. Eles vão ter promissas. Nós temos um slutad сек진짜. Diriação Baeda. Eles não podem terören disguise e qualquer outro. Não podemos bem ter vendo daqui Φkara. Eles não podem ter家its VIP comuns conosco também. Tudo onde é tudo, essas dimensões? Não significa mais. Não significa mais. Não significa mais. Isso, não é? Isso não acontece agora. Estou mais perto agora. Formizando o tempo seria cmê, Ele não pode fazer updating seados depois. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Se a polícia vê você, você não gosta de bem. Nós vamos fazer a polícia ser amigáveis. Nós vamos fazer a polícia ser amigáveis. Se você não for desfazes, a polícia vai mostrar a polícia. Não vamos dizer a car, você vai dizer, ah, ah, você vai ser suspeitado. Você não vai ser suspeitado. São Nigerianos não podem ser suspeitados em seu país. Nós queremos mudar isso. Nós vamos fazer a polícia. Polícia vai ser humana. Não vamos fazer isso. Polícia vai ser humana. Você vai fazer isso. Você vai poder passar dinheiro que você quer fazer. se alguém vai fazer um pouco de 4 anos a faz 7 anos, isso vai não acontecer. Nós não vamos fazer isso. 4 anos é 4 anos. Se você for desfaz, você vai ter um problema. Não vai dizer que tu amigáveis. mas não pode dar sorte de texas e texas. Nós queremos que você texas e texas. Não podemos dar sorte de texas e texas. Não pode dar sorte de texas e texas. Você tem sete anos antes. Isso não deve ir. Nós vamos lá com a literatura e discursos. A povo, que você vai fazer a América que se pôs para que você tenha! O que é o que eles vão fazer? O que você tem que fazer? Não é o que você tem que fazer. Porque os naias estão mais forte. Quando o Japão vai voltar, você não quer que os naias que vivem em Nigeria. Isso é o dinheiro. Quando eles vêm do Niger Delta, nós vamos usar a fixa do Niger Delta. 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 O que nós vamos fazer? a share money from our Bible. No, we do not agree. Because but I don't get the land. Not the land. Everything there inside is. They are even going to use for agriculture. We are going to use it and do oil. We are going to use it and do anything. But the new land is 70,000 70,9 thousand square kilometer. Our Bible is 7,000. So, but I don't have to answer our Bible. Por que eles vão querer compartilhar? Eles vão querer compartilhar. Eles vão querer compartilhar. Eles vão querer compartilhar. Eles vão se desenvolver. Eles vão se desenvolver. Isso é o que eles vão fazer com todos os nigerianos. Eu vou te dizer, o que eles vão ser orgulhoso de este país. Todo mundo que tem a sua marca tem o seu passaporte. Isso é o que nós queremos fazer. Nós já estamos preparando para este trabalho. Nós vamos para que se tivesse 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 que tivesse que se tivesse a tivesse que se tivesse. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não.